Tô jogando... Tô jogando tutorial aqui. Graças a Deus! Ah, pelo amor de Deus. Oi, Luizão! Um lugar a menos pra eu tirar. Luizão, você é o único que eu dei oi aqui. O resto eu só faria que eu quero ter um pau do tamanho de um pé de mesa, pra que ela dissesse que tá uma beleza. Gente, eu... Jorge... Eu entro no server list... Uau, vamos lá! Quem aí? Uuuuh, borba! Pera... Mas como é que eu pego? Entendi. Ah, eu tenho que pegar... Não é isso aqui. Eu tenho que pegar... Partes por aqui, chat. Ah, entendi. Tá. Ok. Não é aquilo ali. Ah... Ah... Ok... Ok... Ah... Great! Um descanso! Nice... Bati em todos, chat. Falou quando acender. Ok. Estas botões vão flashar randommente para gerar um código. No final, vai se aproximar em um código que vai flashar três vezes em uma vez. Essas são as botões que você quer acender. Para completar o puzzle, você vai precisar colocar dois desses códigos. Ok. Sim, Queen! Perfeito. Uuuuh! Easy peasy, lemon squeezy. Neste, o piano vai tocar uma sequência de notas. E você só tem que tocar em volta. Tá. Mh-hmm. Tum-tum-tum-tum-tum. Boa 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 Como? Ah, tá, entendi. Ai, o Josué, o Josué, o Josué! Isso mesmo, a câmera caiu e o quadro segurou. Tu acredita nisso? Ele tentou salvar. Quer dizer que o meu presente que eu te dei te salvou de um puta de um preju. Sim, a ironia do destino. É realmente uma divina comédia. Gisele. Ah, tá lá, convidada. O mesmo nome há 15 anos, mano. Mas esse não é o seu nome. Mano, você é muito bi, você é muito bi. Tu não chamou ainda o Diego Tigre Galante, por quê? Pá, Diego, é que tu não me falou nada, né? Como é que eu vou adivinhar? É, tô aqui jogando tutorial há três horas já. Por que que a Lucetra é a mesma cor do Daniel, gente? Tem sete jogadores já, então a gente já vai ter uma full party, né? Pra poder jogar o jogo. É toda a mesma? Gente, por que que a Lucetra tá da mesma cor do Barba? Só aceitar o convite aí, viu, Isão? A Lucetra já aceita aí. Nossa! A Lucetra tá da mesma cor do Barba, não dá pra saber quem são eles diferenciados. Tenta trocar aí a cor do teu boneco aí, Diego, pra gente poder se reconhecer depois no jogo. Troca aí a Lucetra. Aham, 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 aham. A galera tá botando N aí no teu teclado. Tu acha que eu sou burro e eu sei ler? Tá. É, mas em Porto não era assim, né? Fica querendo me ensinar. Que em Porto? Tu sabe que eu tinha estigmatismo e miopia nos amaóculos. É. O Matt tá entrando? Gente, o João tá querendo abrir aqui, né? Eu mandei o convite pra dizer... Eu vou de bandeira bissexual. Olha o que vi, olha o que vi. Tu trata de mudar, Barba, porque eu sou bissexual daqui. Tu pode parar de me convidar. Irmão. Ô, Luizão. Olha como eu sou transo. Luizão, eu não vou te dar resposta à altura não, Luizão. Olha o que eu vou te mandar no Zap. Vai, Gisele, se tu quiser aceitar o convite... Se o João quiser abrir mesmo, eu vou achar muito legal tá abrindo aqui. Se o João quiser tá abrindo nessa merda, eu jogo. Caralho, é o tamanho dessa mão. Ô, o tamanho da minha mão. Olha de pertinho, Luizão. Ô, Bia. Oi, ó. Deuso livre esse jogo, não abre. Deuso livre. Deuso livre, é muito pico. Deuso livre. Sai, mano, maluca. Nossa, velho. Que sotaque ruio do Cellbit, né, velho? Nada a ver com o do Sul, velho. Mas, bá, meu, de certo. Esse rapaz que tá abrindo, já tá puro. Que sinipica essa aqui? Tá parada. Nossa, o Bárbara é muito idiota, velho. O Bárbara é muito idiota. Pera, a Bia é trans? Não, não, não. Não, gente, eu tô grávida. Me dá enxoval de roupa de cama. Ah, e finalmente, começando a partida, né. Tem que mudar os brinquedos, 15 minutos. Cara, o jogo não vai. Quem tiver de monstro vai ter que mudar o Discord, eu acho, né. Mas como que eu sei que eu sou monstra? É porque não é escrito que tem monstro na minha tela? Ah, é o Daniels, mano. Gurizada, já vai bem me dizendo pro Diego. Bora, que esse aqui eu sou pro. Eu sou pro nesse aqui, eu sou pro nesse aqui. Me assustei com o Diego. Rapaziada, não. Não, 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 pera. CBD, só que esse pilar aqui é o gerador. Aí você vai, ó, tem que fazer os três puzzles, que vai abrir um brinquedo. Você pega o brinquedo, tem que levar pro lugar vermelho. Bota a mão aqui alguém, gente, pra gente fechar aqui, tá eu e o Diego. Gente! Uh! Eu não sei o que tá acontecendo, rapaziada. Eu entrei aqui. Não, não, pera. Caralho. Ficou foda a brincadeira aí, mano? Mostro é o dano, mostro é o dano. Mostro é o dano, mostro é o dano, mostro é o dano. Eu acho que sim, ô Jerem Law, não sei. É sete, é sete. Oh, pera aí, chat, rapidinho. Deixa eu ver aqui, porque eu não... Eu não sei o que a gente tem que fazer no mapa grande, tá? Aqui... Tem que achar... Tá. Ahn... Terminaram aqui? Oh, tá faltando... Que jogo é esse? Socorro! Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô fazendo... Puta que pariu. Barba! Barba, vem cá, Barba! Não, eu não sabia o que eu tava fazendo. Socorro! Ah! Ah! Gente! Mano, que puzzles. Cara, cadê o dano pra eu saber se eu posso continuar fazendo os negócios ou não, véi? Não, o dano já tá trairardando no bagulho, mano, não faz ideia. Vou levantar, Lu, vou levantar, Lu. Pera aí, Lu. Calma. Tô te levantando, tô te levantando. Vai pra Arranca. Uepaa! Ai, what the well, what the well! Passa, passa, passa. Oi, ele tá na minha frente ainda. Ai, ele tá... Ele tá me carregando. Ele tá te levando, tá te levando. Faz fires rap, faz fires rap. Tô fazendo. Ai, é muito difícil de decorar, cara. Galera, eu não sei onde eu tô. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Sai, sai, cara! Não, ele tá me... Eu fiz uma patada aqui, cara. Ele tá me batendo. Ai, ele tá me lembrando no suco. Sai, irmão. Gente, como que faz isso? Tem que botar uma mão no bagulho e fazer o puzzle com a outra. Isso. Ah! Nossa, o Dan tomou um... Deve ter feito o tutorial. Consegui? Quem foi que falhou, hein? Eu... Caralho. Mas como que faz puzzle se eu sou bom? É, então. Eu não tô ganhando porra nenhuma, velho. Que isso? O Dan... Rapaziada, eu fui de arrasta pra cima. Ai. O que tá falhando aí, mano? Borba, só mata os bichos. Os bichos que vêm aqui, você bate. Cada um tem um puzzle diferente aqui, né? Ele chegou, corre! Meu Deus. Não sei. Não, vai. Não, vai. É jogo da memória? Onde que tá a memória? Eu não tenho memória, parece. Ele desceu aqui! Tomei no cu. Não sei o que fazer. Que isso, mano? Eu vou tentar resolver... Resolver não, reviver meus amigos, velho. Mas e aí, ô, Luizão, né? Vai ter que ficar aqui macetando. Nossa, Luizão, aqui, ó. Aprendi, sou muito inteligente. Eu subi, eu subi, eu subi. Mano, o que você subiu... Que caralho, aconteceu? Ele tá me levando, ele tá me levando. Oi, eu vou de arrasta pra cima só, hein? Ai, obrigado, Lu. Nossa. Não, 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 não. Tô de arrasta pra cima. Meu Deus, que bicho tenebroso. E aí, Borbinha? Me ajuda a amassar eles. Mano, é muito estranho isso aqui. Como é que eu fujo do Dan? Caralho, sou muito boa, amigos. Nossa, tá ficando difícil, tá? Que susto, Diego. Só que não. Como que eu... Você é cuidar de uma parede, eu cuido da outra. Pode ser, pode ser. Nossa, que isso? Ai, eu fui de arrasta pra cima. Meu pau, é pequeno. Eu tô sendo levado. Eu puxei alguém. Cadê? Eu, eu, você me salvou. Ah, você puxou. Você salvou na frente dele. Tá, levou agora, time. Não é tanto. Puta que pariu. Cadê ele? Boa, boa, boa. Que jogada, que jogada. Mano, acho que ele tá comigo. Acho que ele tá comigo. Ah, ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo. Não, saio, 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 saio. Não tá comigo mais, não. Tô atrás do Barbalow. Tá, só pra eu entender. Só pra eu entender. O puzzle é só um pilar que faz... Ah! Tem que fazer tudo lá nesse frente. Tem que fazer três puzzles. E aí, quando os três vão resolver, ele abre o brinquedo. Tá. Aham. Aí você pega esse brinquedo e leva pra um lugar. Ah, ele tá atrás de mim. Acabou? Nossa, o jogo travou. É, mas você que não tá tocando, P. É muito difícil de entender onde que ele tá com o mano dele. Ai, cara, ele tá na minha cara. Tem você? Ah, esse aqui já foi. Tá, eu vou ajudar a resolver o puzzle daqui. Tá, Barbalow, vocês precisam de ajuda nos puzzles? Eu não tô sabendo o que eu faço. Como assim? Onde é que falta? Tem o brinquedo, mamãe. Como é que pega o brinquedo? Tá, falta isso aqui. Amigo, ó, aperta o botão direito aonde tá a mãozinha aqui em cima. Acertei, porra. Acertei, caralho. Gente, como que é que eu brinquedo agora? Me dá o brinquedo. Nossa, Barba, você é ruim nesse, hein, Fih? É muito difícil de entender onde se pode. Eu não consigo, cara. Eu faço, eu faço pro seu, eu faço pro seu. Fica com a mão aí. Ai, não dá. Não dá. Ai, eu errei. Gente, eu tô no bueiro da morte aqui. Faz esse aí, Luizão. Tu, cadê? Eu faço, faço, faço. Mano, esse das bolas é muito difícil de decorar, velho. Eu acho muito fácil. Deixa pra mim, eu faço todos se vocês quiserem. Luizão, Luizão, corre, Luizão, corre, Luizão. Nossa, ele me amassou. Não, eu vou fazer, Fih. Ah, era isso aqui? Onde é que eu boto? Ah, ele tá me carregando. O das bolinhas, eu vou passar por todos e vou fazer, tá bom? Eu acho fácil. Ah, ele me curu. Então faz a bolinha, Luiz. Eu vou salvar a Lu. Eu faço, faço. Sabe quem que eu tô falando da Lu? Sababuru. Ah, acho que era aqui. Oh, cada um cuida de uma amarela aí. Que me solta, machista de merda. Sai, gente. Ele tá me comendo. Sai, safado. Sai, cretino. Gente, eu tô com o pé do gato. Mano, o boneco do Dan pula pra sua frente, viu? Salvei eu aqui, mas eu acho que eu vou morrer. Ô, gente. Bugou minha cabeça essa porra, tá errada. Tá, o boneco tem ele no jogo. Legal, legal, legal. É porque da outra vez tinha bugado assim também. Gente, o boxe boo is carrying you. Mano, esse filho da puta tá correndo atrás de mim. Me solta, me solta. Me solta. Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Me solta, me solta, me solta. Gente, ele me jogou no buraco. Mano, eu tô na função de tentar salvar a galera que tá morto. Eu não consegui fugir, velho. Então, tá todo mundo morto aqui. É, eu morri também. Tá, eu vou... Nossa, só tá tão médio. Eu vou salvar geral, peraí. Salve, salve, family. Vou salvar um agora. Ah, essa tem um vai pra cima. Ih, podia arrastar pra cima, vamos. Vou tentar ruxar também. Eu vou tentar achar também, ó, Madsão. Vamos nessa. Vamos embora. Nossa, que horrível. Tá, bicho. Ele tá... Caralho! Puta, ele já tá atrás de mim já. Você comprou, Lari? Isso, tem vários pilares com três puzzles. A gente tem que resolver esses três puzzles. E aí, a gente pega uma peça do boneco, do brinquedo gigante. E a gente bota. E a gente tem que construir o brinquedo gigante. Porque acho que o brinquedo gigante vai proteger a gente. Quanto tempo eu vou ficar aqui, socando a cabeça desses bichos? Aí, pra você não levar, graças a Deus. Ô, pica o pé, pica o pé, pica o pé. Já sai pica no pé, Madsão. Vambora, vambora, vambora. Vambora, foge, foge, foge. Me puxa. Vou salvar outro. Me puxa. Agora eu vou salvar ou a B ou a Luiza, eu não sei quem. Relaxa, quem for, foi. Ai, que eu, como Deus é bom, obrigada. Mano, o tempo tá acabando, velho. Não sei se a gente vai ter tempo de resolver os puzzles. Gente, o pé do... É muito azar, velho. É muito azar, sério. É, uma pergunta. Quando ele me mata, eu tô carregando uma pecinha de bichos no depósito? Ai, me puxou. Obrigado. Ah, vai... Fica no mesmo lugar? Você morreu, Celbit? Morri. Caralho. Tomei spawn kill. Ô, Celso. Oi. Se a gente pega um pedacinho do bicho e ele mata a gente, o pedacinho do bicho fica no chão. Acho que sim, deve ficar. Ô, peguei um bagulho, peguei um bagulho, peguei um bagulho. Pra... pra sair. Nossa! Ai, borri. Eu tenho você. Nossa, eu preciso chegar na porta. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Nossa, velho. É, ele me pegou, me pegou. Tá de boa. Quer dizer, não tá de boa. Eu só achei o sound design desse jogo confuso pra caralho. Aham. Nossa, horrível o som desse jogo, horrível. Mas eu não sei se é proposital ser merda mesmo. Nossa, mano, não. Não dá pra entender nem nada que tá acontecendo no sound desse jogo. Tá, e morto, qualquer meu trabalho, eu tô morto aqui. Eu tenho que fazer mais bicho. Botei a pata. Mano, batendo nos bichos, ao lado de você. Se eles chegarem, eles te matam. Gente, eu botei a pata do bicho, viu? A traseira dele, o cu dele. Onde que tá esse bicho pra montar? Então, aparece no mapa. Ah, não, ele tá aqui. Nossa, sabia, corre, corre, corre. Aí, seu bobinho. Como é que foge desse demônio, cara? Eu fui de armário. Quem é o vermelhinho aqui que eu tô vendo? Tá fazendo o puzzle. Que susto, caralho! Deu pra ouvir você da sua casa, Mert. Cuidado, meu amor. Nossa, o monstro me pegou, velho. Esse monstro é muito OP, mano. Vai se foder. É, mano. Não, tinha que ser o Dan, né? Porra. É, tinha que ser o Dan primeiro. O trabalho do Dan é só matar a gente mesmo? Ou ele tem mais alguma coisa pra fazer? Ah, é só matar a gente até o tempo acabar. Eu acho que ele tá fazendo bem o trabalho dele. Quem concorda, digita a corda aqui embaixo. Tem gente presa com ele? Mano, ele tá comigo se passa. Só que eu tô dentro do armário segurando a respiração. Não, não tá contigo se pá, não. Ele pode sabotar também as paradas. Eu tô tendo um outro... Quer dizer, o bicho dele não sei o que faz, né? O do tutorial, ele podia sabotar as paradas. Dá pra desviar dele dando rolada? Dando rolada nele? Dá, dá, dá. Mas eu sou treino. Luno, deixa ele vir aqui, não. Aí, boa, revivi a Bia, vamo. A Rolavia é tipo um Dead Ragezinho. Não, não tem que fazer morrer. É, mais ou menos, eu acho. Ai, acho que eu tenho mais uma... Mas ele não consegue me acertar se eu... Aparentemente. Mas se ele pegar aqui de novo, vou ficar puta. Mano. Ih, ele tá vindo. Nossa, ele tá vindo em mim, se pá. Ai, dá berigundê. Tem mais um pedaço, tem mais um pedaço. Quando tem um corredorzinho vermelho, tipo, o que tá do lado... Quem é o... Ah, é a Bia. Corredorzinho vermelho, você passa, ele tem que se abaixar pra ir atrás. Ele fica bem mais lento quando ele passa por essas paradas. Ah, é? Foda. Cadê tu, ô, Luizão? Ah não, cara, ele tá atrás de mim! Eu tô morto, morri, 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 morri. Mas tu foi de arrasta pra cima mesmo? Fui de arrasta pra cima, foi, foi, foi. Ai, eu... É, tá eu, tá eu. Tem como arrastar vocês, não? Ou foi em tudo? Não, já era, já. Não, não. Foi. Difícil essa porra, mano. Ah, caralho. Ah, 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 yeah, yeah, yeah. Sai, capeta! Me solta, demônio! Gente, eu vou dar rolada, eu vou dar rolada. Amiga, rola pra trás dele. Me solta. Me solta. Eu tô tonta, eu tô tonta. Por que que eu tô tonta? Minha boneca tá tonta. Caralho, tá dibrando. Eu tô tonta. Mano, eu dibrei muito ele. Finalmente, velho, caralho. Eu dibrei muito ele. Me solta. Amiga, amiga, sai dele. Ele tá pegando. Como é que sai? Como é que sai? Eu não tô conseguindo. Me solta. Amiga, você pede ajuda pra o lado. Ah, é verdade, mano. Esqueci essa da mecânica. Me solta. Tem umas portas que você pode fechar. Tipo, quando tem uma porta com uma maçaneta amarela, você pode puxar ela pra baixo que você fecha ele. Me solta. Ele não consegue abrir. Demora um tempo. Me solta, machista. Ó, tem o preço, tem o preço. Mano, sobe esse cara e puxa a porta. Puxa a porta, puxa a porta. Trás de você. Ai. Gente, tem bicho maligno. Eu não vi a porta. Nossa, que desgraçado, velho. Não dá. É impossível, é impossível. A porta, puxa a porta. Passa ali. Ah, essa porta passa e puxa. Ah, ele tá grudado em você. Ele tá muito perto. Mano, deve matar geral, velho. Ele vai. É que é difícil saber o que tem como... Mano, eu tinha um outro jogo que tinha lançado recentemente também, que é a mesma vibe de DBD, só que você consegue usar o objeto pra se esconder, tipo que esconde, assim. Ah, tem o It It lá. É o It It. Não, não, é um jogo novo. É um jogo novo. É igual o DBD. Mesma coisa de DBD, tem gerador e tal, mas você consegue... Minha irmã e eu távamos arrumando o jogo no notebook e eu bem me fazendo de sonsa na hora de customizar o bonequinho. Vou colocar essas mãozinhas coloridas pra não me confundir. Lançou no Halloween. Gente, eu não entendi nada. Eu sinto que dá pra se divertir isso aqui, agora que a gente tá fazendo mais ou menos. É, tem que saber... Tem que fazer as testes direitinho. Caralho, o Barba 5? O Hitbox desse jogo é o pior do mundo, velho. Ô Dan, o próximo monstro aí vai ver. Oi. O seu trabalho é só matar mesmo ou você tem algumas mecânicas que você quer falar pra nós? Tem umas skills, o boneco, o Hitbox é uma merda. O que mais? E mostra na tela os bagulhos, onde tá as pessoas... Onde tá as pessoas não, mostra onde tá... Deixa eu ver, deixa eu ver, Lari. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu jogar pra cá. Desenrola, bate, joga de ladinho. Já. Ô, louco! Ô, pera que teve mais aqui. Teve mais... Pera. Teve mais duas. É isso? Não, teve mais três. Mais três, chat. Caralho. Já vou adicionar. Tem três tempos aí pra adicionar, chat. Difícil, difícil. E aí, velho? A gente tem que ruxar até assim enquanto a gente pode reviver. Eu vou tentar fazer isso aí, mano, da bola. Vamos ver. Tenta aí, eu vou fazer no outro. Ah, porra, que má pirado. Sim, é bonito. Nossa, achei muito bonito. Ô, deixa eu fazer o da bola aí pra vocês. Esse Huggy, o Huggy, ele solta uns bonequinhos que avisa ele quando você chegar perto. Vou fazer por aqui. Pera, tem mais um? Puta, qual que é? Abrimos? 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 Calma aí que saiu minha mãozinha aqui, velho. Aleluia. Para, caralho. Sai, mano. Ô, Biamão. Cara, você tem um aqui? Tá, hein? O mano tá aqui, velho. Ué? É, o meu bugou também, mano. É, o meu tá aqui bugando. É, o meu tá, o meu som tá bugado. Gente, ele dá muito, mano, ele é muito caralho. Ele é muito caralho. Fiz aqui, fiz o pano, fiz o pano, vamos embora. Ele é muito forte, mano. Calma aí, Gisele, tô terminando as aqui. Terminei, Gisele. Ela roubou meu puzzle. Sempre eu, mano. Sempre eu. Agora tem que fazer isso, Gisele. Mano, meu som tá bugado. Você errou. É, o meu som tá bugado.